O IPTU novamente é o tema em destaque. Professor Braspaulo, é um prazer falar com você. Nessa sexta-feira a gente deparou com uma notícia no Jornal Tempo em relação a uma atitude da Prefeitura de Betim que irá isentar os imóveis atingidos pela chuva do IPTU. Como você vê essa situação? Como você vê essa atitude da Prefeitura de Betim? Vai ao encontro aquilo que nós já havíamos falado aqui nesse quadro, nesse momento que é justamente oferecer para as pessoas que foram atingidas um pequeno alento. E o que é esse pequeno alento? Se você foi atingido pelo efeito das águas, por essa tragédia que você não tem como você não tem como mensurar a quantidade de chuva que vai cair sobre uma cidade e antes de apontar culpados vamos pensar principalmente em diminuir o sofrimento das pessoas e das empresas. E dito isso, foi uma atitude coerente da Prefeitura de Betim. Acredito que a nossa poderia perfeitamente fazer exatamente isso. Não é complicado. Inclusive, no caso de Betim, foi feito por decreto. Achei muito interessante. Quer dizer, nem houve necessariamente, pelo menos não por enquanto, uma participação direta da Câmara Municipal. E acho que a exemplo nosso aqui em Patos, nós poderíamos ter tanto essa isenção total para quem foi atingido pelas águas. Seria fundamental essa isenção. Não só como decreto, mas como uma lei, ou seja, com a participação da Câmara. E volto a bater em algo que silenciou. Não por parte da população, não por parte de quem nos cobra constantemente, cotidianamente, mas silenciou muito por parte, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Que é a questão do congelamento do IPTU, que é possível de fazer, algo simples de fazer. Os carnês sequer foram lançados. Então, a gente sabe que é uma questão de legalidade. Pessoas que já estiveram dentro da Prefeitura, que já trabalharam nessa área de fiscalização, aliás, na área tributária, já afirmaram que não tem dificuldade em fazer. E outra questão que eu quero bater muito nessa tecla, e que muitas pessoas também têm nos procurado e perguntado se teve alguma resposta, é o refis. Se você olhar em termos anuais, o tanto de pessoas que deixam de pagar a Prefeitura, porque prescreve, e uma vez que está prescrito, a Prefeitura não tem mais como cobrar, ela poderia justamente lançar nesse momento difícil, nesse momento de crise, um grande refis em que o cidadão, o contribuinte do CPF normal, pudesse acertar suas contas e também os CNPJs. Vários empresários com dificuldade, vários empresários que ficaram com pendências, vários empresários que gostariam aí de precisar de uma certidão negativa de débito e não conseguem fazer o acerto com o município, seria uma oportunidade. Uma mão estendida do município para a população e para os empresários, e ao mesmo tempo seria muito bom, porque criaria uma nova arrecadação para a Prefeitura. Um recurso que não estivesse aí planejado e que ajudaria a suprir tranquilamente o congelamento desse IPTU. Seria algo sábio e seria algo aí generoso por parte tanto do Executivo, como também dos vereadores. Sobre o congelamento, inclusive, do IPTU, pelo menos dez vereadores já se colocaram favoráveis. E agora falta aí também que os outros se manifestem. Professor Braspaulo, e você acredita que uma movimentação ativa, tanto da população como da Câmara, ainda é necessária? Você acha que a Câmara, agora, voltando desse recesso, vai se posicionar de uma forma mais efetiva? Olha, eu espero, algumas pessoas estão aí falando que vão fazer, construir uma petição, e eu acho que essa petição seria muito bem-vinda, aonde a gente colocasse talvez esses três itens, né? A questão do congelamento do IPTU, isenção de quem foi atingido pelas águas, e a questão de um refis amplo e grande que pudesse abarcar várias pessoas que desejam acertar seus débitos com o município. São três itens simples, não demandam custo direto para a Prefeitura, e um deles ainda poderia trazer aí uma boa arrecadação para o município. É preciso realmente se mobilizar e, quem sabe, a Câmara tome a frente dessa questão aí. Eu sempre cobro aqui, a Câmara tem que participar das grandes questões do município. Tem que sair da pequenez e tem que ir para as grandes questões. Essas, sem dúvida, seriam grandes questões que a população aplaudiria uma ação da Câmara. Então, falando mais uma vez sobre o IPTU, falando sobre a atitude, sobre essa ação de Betim, conversamos com o professor Brás Paulo, comentarista do Sistema Clube, para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos. E aí E aí